Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal América Rural. E olha só onde a gente está hoje, isso mesmo, viemos visitar a Big Iron. A Big Iron é uma feira agrícola aqui na Dakota do Norte, mais precisamente na cidade de Fargo. E eu vou começar esse vídeo diretamente aqui do Stanley da Case. Então deixa eu mostrar para vocês um pouco mais. Para quem tem curiosidade e fica pedindo o tempo todo onde estão os nossos tratores, então, esse aqui não é o nosso trator, mas é bem semelhante a esse, o trator que foi encomendado. Olha só que interior bonito, interior caramelo, já tem o monitor 1200 da Case. Uma máquina. Transmissão, a gente vai sentir muita diferença para os Versatiles, é uma transmissão muito, muito macia, suave. Ele parece um trator com transmissão CVT, não é CVT, mas ele é tão suave quanto, faz um trabalho muito bom. Pessoal, a Big Iron é uma feira tradicional aqui da Dakota do Norte, que já faz muitos anos, então, que é feita lançamento de tecnologias e máquinas novas implementos aqui nessa feira. Porém, nos últimos anos, como a gente sabe, tudo o que aconteceu aí no mundo, 2020, 2021, não saiu a feira. A 2000, não, desculpa, 2019, se não me engano, teve dois anos que não saiu a feira. Ano passado saiu, ela estava bastante abalada, bastante fraca, e esse ano novamente, ela não voltou ao normal ainda. Então, tem alguns fabricantes, deixa eu descer certinho aqui do trator, que não voltaram para a feira ainda, como, por exemplo, John Deere. A John Deere não está expondo aqui na feira, somente a Case, a Aco, mas tem outras marcas, como o Horsch, que veio muito forte esse ano. Eu vou tentar mostrar um pouco de tudo para vocês, então, eu espero que vocês aproveitem esse vídeo passando um pouco pela Big Iron. A gente não vai esperar muitos lançamentos, então, lançamentos de máquinas novas ou tecnologias provavelmente não serão vistos esse ano aqui na feira, porque eu, inclusive, não vi nem na Farm Progress Show, que é a feira que são feitos esses lançamentos anualmente, lançamentos, inclusive, a nível mundial. Então, esse ano, a gente não precisa esperar por muitos lançamentos, mas sempre tem algumas novidades, como, por exemplo, esse pulverizador modelo 4450 da Case, que também é uma máquina que foi confirmado o pedido e a gente vai estar recebendo no próximo ano. Então, pulverizador 44 da Case, com um novo modelo, nova barra. Ela é uma barra de 135 pés, uma barra muito grande, e ela é uma barra de alumínio, pessoal. Não é uma barra de fibra de carbono. E esse é um dos motivos que a gente escolheu esse pulverizador aqui, é realmente pela barra dela, pela barra do pulverizador. Então, por isso que foi feita a escolha. Vem também com um modelo novo de Capon, modelo novo da frente, tanque de 1600 galões. E como já é uma máquina que a gente trabalha, vai estar apenas adicionando na nossa linha de implementos Case. E também foi confirmado, além do pulverizador e dos tratores, está vindo, a gente vai fazer encomenda de duas colheitadeiras novas também, da Case, modelo 8250. Mas isso será assunto para os próximos vídeos. Então, acompanha-se aí para a gente dar uma olhadinha em mais alguns itens, mais algumas máquinas aqui, diretamente da Big Iron. E com a falta da presença da John Deere, pessoal, um stand que ficou bastante tumultuado, que tem bastante gente procurando por máquinas, é o stand da Fenty. que é representada pela Butler, o revendedor Fenty aqui da região. Faz a venda de Caterpillar, também Massey Ferguson, Fenty. E também agora, pessoal, que a linha da Caterpillar saiu, a linha agrícola da Caterpillar não está mais presente, estão com a Class. Então, bastante gente procurando por esse stand, para quem está visitando essa feira aqui buscando por máquinas, máquinas de grande porte. Então, fica aí o stand da Butler, que é a concessionária Aco, aqui dessa região. Ao lado de Case, também são um dos poucos que estão trazendo máquinas de grande porte aqui para o show esse ano. John Deere não veio ano passado, não veio esse ano. Eu não sei se virão ano que vem. As grandes empresas estão, reduziram grande parte do orçamento para esse tipo de eventos, para esse tipo de shows, para demonstração de máquinas, porque elas não conseguem vencer a produção das vendas existentes. Então, muitas empresas não estão correndo atrás de vendas novas. Elas estão apenas tentando manter o calendário para entregar as máquinas das vendas que elas já possuem e estão segurando um pouco nas vendas novas. Algumas estratégias adotadas por empresas de grande porte para tentar passar por esse momento aí de muita falta de peças, falta de mão de obra também está muito grande aqui nos Estados Unidos. E os atrasos aqui estão muito grandes. Eu acho que até está mais atrasado do que na indústria brasileira. E no mais, muitas máquinas menores, muitos implementos e equipamentos de menor porte, mas que também são muito interessantes. Essa feira é dividida em vários barracões, mas obviamente que grande parte dela ainda continua ficando aqui do lado de fora, onde tem equipamentos que não carregam uma tecnologia tão grande. Muitas vezes não são lançamento, mas eles continuam ajudando muito no dia a dia de uma fazenda. Então, existem vários fabricantes. Como eu sempre digo, essas feiras são muito interessantes, principalmente pelo fato de que você pode encontrar tecnologias ou ideia para equipamentos que você não teria aqui. A gente ainda não trabalha no Brasil, mas pode ajudar muito no dia a dia da operação da fazenda da propriedade. Aqui a gente tem um pequeno limpador de sementes, esparamador de adubo orgânico sólido. Então, tem os esparamadores de adubo orgânico líquido também. Essa grade aqui, essa grade da... Eles chamam de QuickTill. Ela é uma grade, mas que você já pode fazer a aplicação no adubo. Então, tem muita coisa legal aqui. Burgô também. Eu acho que eles trouxeram esse ano só... Deixa eu ver. Aqui está a carreta grandeleira. Essa aqui, ela é gigante, pessoal, mas é de 950 buchels. Porém, a Burgô tem, se eu não me engano, 1.200, 1.300, que é ainda maior. E aqui, elas possuem uma semeadeira de trigo altamente tecnológica, que faz a contagem dos grãos e tudo mais. Eu não estou com certeza agora, mas acho que foi um lançamento antes do *** ainda, que eles trouxeram para a feira. E como eu disse, esse ano não teve lançamento nenhum. Apenas algumas melhorias em alguns equipamentos, mas lançamento grande eu não vi nenhum acontecer nem aqui, nem inclusive na Farm Progress Show. A Kay estava com máquinas autônomas na Farm Progress Show, como, por exemplo, o esparramador de fertilizantes e mais algumas máquinas autônomas. Mas, propriamente, até a John Deere não levou o trator 8R. Achei que ele estaria lá para demonstração. E como todo final de feira, pessoal, vamos estourar o orçamento com a patroa e fazer compra de ferramenta. Aqui, geralmente, tem algumas promoções muito boas com ferramenta. Para o pessoal que tem Dewalt, ou Makita, ou Milwok, aqui é muito forte. Diria que aqui é a mais forte de todas. Então, sempre a gente consegue promoções de preços muito bons. Então, por exemplo, aqui. Esse aqui estava R$ 549,00. R$ 249,00, esse conjunto aqui. E assim, tem vários conjuntos, várias ferramentas que valem a pena. Então, a gente sempre deixa para comprar nessa parte aí, nessa feira aí que tem os descontos. Porque você praticamente compra as baterias e ganha as ferramentas de graça. Mais ou menos assim. Então, são descontos muito bons. Levando em conta que é muito caro as ferramentas, principalmente baterias. Pessoal, gostaria de agradecer muita atenção de vocês. Foi mais ou menos isso aí sobre a Big Iron desse ano. Foi um pouco desapontante a quantidade de pessoas. E muitos expositores não vieram para cá esse ano. Mas provavelmente no próximo ano vai tudo voltar ao normal quando as grandes empresas retornar a fazer as exposições aqui. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço a todos e a gente tem um compromisso marcado na próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto